Jorce, eu vi você atirando no seu Facebook. Você anda armada? Tem porte de arma? Fez curso de tiro? O que que tá acontecendo? Você viu como foi no alvo? Não errei um tiro. Eu sou sensacional, né, Mira? Aqueles tiros foram dados nos Estados Unidos. Eu sou uma pessoa que, ainda que eu discorde de muitas leis, eu jamais descumpro qualquer lei. Então, obviamente, eu não sairia atirando no Brasil de R15. Isso não existe, né? Aquilo lá é um teaser de um produto novo, uma série, porque você é protagonista da série. Tem muita gente perguntando agora se vai ser atriz. É mais ou menos por aí. E o assunto não é só desarmamento. Tem uma série de assuntos de importância pro Brasil, mas aquilo lá é um teaser provocativo. Então, eu passei uma semana nos Estados Unidos atirando, mas a minha mira é muito boa, muito boa. E eu sou totalmente a favor que as pessoas tenham o direito de se defender. Eu não sou a favor de arma. Eu sou a favor da liberdade. Eu sou a favor da pessoa escolher. Eu sou não obrigada a ter arma, mas ela tem que ter o direito. O direito ela tem que ter. Essa é uma defesa que eu faço, que é uma coisa que acontece nos Estados Unidos. Se eu andando nos Estados Unidos com uma R15 pendurada, ok, maravilha, tudo certo. E a polícia passe, oh, good morning. Então, é outra cabeça. E a gente tem que começar a discutir isso aqui no Brasil. Fala mais da série, vai. A série? Eu não posso falar muito. Eu só posso dizer pra você que vai ser instigante, provocante, única no Brasil. Não tem nada parecido. Que a gente vai ter cinema, com história, com coração, com emoção, e com muita, mas muita cidadania. Vai passar onde? Cote completo. Calma. Quantos episódios? Pra começar, 48. Nossa, grande, hein? É, pra começar, 48. Só pra começar. Já foi tudo gravado? Não, tô em fase de gravação e edição. E teve um lançamento dessa série pra um seleto grupo, né? 70 pessoas escolhidas a dedo. O evento foi fechado. Não foi filmado, não houve live, porque tem toda uma estratégia por trás do lançamento desse evento. Então, na hora certa, isso será amplamente divulgado. E o primeiro episódio vai ao ar no dia 27 de janeiro. Joyce, sua opinião sobre o Joesley Batista? Um pilantra, um vagabundo, de quinta categoria, bandido. Tinha que ter prisão perpétua, jogar a chave fora. E ainda, por mim, rolava, assim, uma prestação de serviço obrigatória. Serviço forçado. Porque no Brasil não pode, né? Preso não pode trabalhar. Porque vai contra os direitos humanos. Então, pode roubar, pode estuprar, pode matar, pode tudo. Mas entrou na cadeia, não pode mexer preso. Mas, por mim, o Joesley jamais sairia de lá. Um pilantra. Que comprou muita imprensa, hein? Comprou a imprensa. A empresa que ele tocava comprou boa parte da imprensa, do silêncio da imprensa nesse Brasil. Eu nunca fui de ficar botando paninho quente também no que a imprensa faz. Por isso que tem muito coleguinha aí que não gosta de mim, tô nem aí. Já tentaram te comprar? Mais de uma vez. E o que você fez? Da última vez, que eu me irritei muito, eu ainda tava na Band News FM. Eu era diretora da Band News FM em Curitiba, em Âncora. E uma jornalista me ligou. Eu tava numa série de denúncias contra um pessoal muito poderoso, ligado ao governo e assembleia. E aí ela me ligou e falou assim, Joesley, a gente não aguenta mais. Como é? Como é que a gente faz? Quanto é pra gente acertar? Antes disso... Ligaram pra você? Sim. Antes disso, tentaram ficar meus amiguinhos. Presentinho. Presentinho. Jantarzinho. Me coagir via dono da rádio. A dona me chamava. Eu dizia, não dá. Não, não dá. Nosso combinado é liberdade. Se você não quiser, me manda embora. Tudo bem? Quem é que já tentou te comprar? Um grupo poderoso de seis deputados da Assembleia Legislativa do Paraná. Quando essa jornalista me ligou, eu perguntei pra ela, teu dono tá ouvindo a rádio? Aí ela falou, não. Eu falei, então eu te dou 60 segundos. Manda ele ligar. Desliguei o telefone. E na Band News tem uma vinheta. Que é assim, Band News, informação obrigatória. E eu peguei, eu que operava a mesa, sentei, pau a vinheta no ar. E? Vou dar nome e sobrenome do vagabundo que me ofereceu propina. Resumo da ópera. Então quem foi? Você falou no ar? Qual é o nome? O líder. Isso já foi, gente. Vai me arrumar um processo, hein? Aí vai me arrumar mais um processo. Fale se quiser. O líder dessa manada quase teve um infarto. Tiveram que chamar a ambulância. Hoje ele não tá mais na Assembleia. E pararam de tentar me comprar. Não sei por quê. Você foi demitida da veja? Fui, sumariamente, assim, pé na bunda. O que que aconteceu? Pé na bunda. Eu fiz um vídeo, Lula e Dilma, a dupla que roubou o futuro do Brasil. Ele ficou doido, né? Aí começou uma série de perseguição dentro da veja. A JBS, a Friboi, na época, entrou com dinheiro e propaganda. Se você olhar ali, você vê que a partir de um determinado momento, a Friboi começou a anunciar duas páginas, né? E houve toda uma negociação de entrada de dinheiro, de amigos do Lula, pressão do próprio Lula, pressão de um banco importante aqui. E eu fui demitida sem o meu chefe saber. O diretor, que me contratou de jornalismo, não sabia. E quem te demitiu? O subordinado a ele, que tava num esqueminha de um golpe, disputa de poder ali. Quando eu liguei pro diretor, eu brincava, chamava ele de imperador. Eu falei, imperador, me mandaram embora. O quê? Ele tava dirigindo. Não tá indo embora. Ele tá doido. Ele falou assim, a turma do mal enlouqueceu. Essa é uma expressão que ele usou. A turma do mal enlouqueceu. Isso era uma sexta-feira. Tá dizendo que a redação da veja é dividida? Agora, não sei, mas na minha época era. Porque mudou muita coisa. Tanto que a pessoa que me contratou, que era o Mandachubo Todo-Poderoso da veja, também foi demitido pouco depois. Então, foi uma limpeza que foi acontecendo, né? De forma, assim, gradual. E aí mudou a redação. Aí um cidadão ligado ao PT, que é um querido como pessoa. Petri é uma doçura pra conversar. Mas ele tem a ideologia de esquerda. Nunca escondeu. Tudo bem. É do jogo. Ele foi pra redação. Virou o chefe, né? Do diretor-geral ali da veja. Foi ele que te mandou embora? Não, ele nem tava como diretor. Quem armou o golpe, também foi demitido depois, porque você não fica com cobra dentro. Você usa a cobra e manda embora. Não mandaram a cobra embora. Mas foi isso que aconteceu. E ninguém me escondeu muito, não. Esse vídeo pegou muito mal, teve pressão de banco, pressão do PT, pressão do ministro, pressão disso. Não vai ter impeachment. Eles não acreditavam no impeachment. Não vai ter impeachment. Você fica aí falando que vai ter impeachment, vai ter impeachment. Eu falei, vai ter impeachment. Não vai ter impeachment. O Eduardo Cunha não vai botar esse impeachment pra andar. E eu batendo que vai, vai, vai. Não vai, não vai, não vai, não vai. Pá. Me mandaram embora. E, sei lá, acho que 20 dias depois, o Eduardo Cunha aceitou o pedido de impeachment. Eu rolava de rio. Falei, olha aí, ô, gênios da política. E quando a Jovem Pan me chamou, o dono da Jovem Pan, o que tinha... Que é onde nós estamos agora. Ele foi muito, muito decente comigo. Ele sabia quem eu era. Sabia o tempo todo. Nós até tínhamos conversado por conta do piti que deu aí o ex, né? O ex, porque eu assumi o lugar do ex, né? Então o ex deu o piti, eu liguei pro Tutinha. Falei, ó, vou processar o ex, quero o direito de resposta e tal. Meu direito de resposta é aqui. Assumiu os pingos nos ex. O Tutinha foi muito franco comigo. Foi assim que pintou o convite? Eu já tinha tido um convite prévio da Jovem Pan quando eu tava na Veja. Eles me sondaram e houve um, digamos assim, uma articulaçãozinha na Veja pra que não deixasse eu sair. Aí a direção veio e me disse, não, a Veja precisa muito de você, não vá, não vá. Aí dobraram meu salário, meu poder, isso e aquilo, três meses depois me mandaram embora. Mas foi o que aconteceu. Então a Veja meio que segurou a onda. Mas eu já tinha tido esse contato prévio. Ele já tinha mostrado interesse em mim e tal. Quando aconteceu tudo que aconteceu com o ex, aí o Tutinha me ligou. O ex é o Reinaldo Azevedo. É o ex. Ex a gente não fala o nome, ex. É igual o ex-namorado, ex-marido, ex, é o ex, né? Já convidei o Reinaldo Azevedo pra você vir ao programa. Nossa, coitado de você. Ele ainda não aceitou o convite. Coitado de você. Você vai sofrer. Prepara os ouvidos. E aí o Tutinha me fez. Ele falou, olha, eu tô te ouvindo há meses. Não aguento mais te ouvir. Ele falou, eu vejo todos os seus vídeos. E eu sei o que você é, eu sei o que você faz, eu sei o que você quer. Ele me fez uma proposta. A gente começou a negociar. Quinze dias depois fechamos o contrato. E foi assim. Que bacana. Sérgio Moro. A história por trás da operação que mudou o Brasil. O que é isso? A biografia do Sérgio Moro é o que escrevi. Meu primeiro livro. Fui convidada a fazê-lo. Convidada a escrever. Esse livro foi um presente pra mim, né? O do Sérgio Moro. O do Sérgio Moro. Conhecer um pouco mais a história do Moro, da família dele. Como é que ele se formou. O caráter dele. O caráter da mãe. O caráter do pai. A formação cristã que o Moro tem. Teve muitos encontros com ele? Então, eu tenho um acordo de não falar sobre isso. Nem de encontros, nem com quem eu falei, nem quantas vezes eu falei. Esse acordo com quem? Com o próprio Moro e quem me municiou de informações. Entendi. Delatores. Ascensão e a queda dos investigados na Lava Jato. O que é isso? Meu último livro aqui no Brasil. Lancei acho que faz mês e meio, dois meses. Não faz muito tempo, não. Então, no meio do quente das delações, eu fechei o livro porque tinha que fechar. Porque as delações não param. Então, vai ter que ter o dois. Delatores dois. Mas aí eu trago a história de todos os delatores até o pico do fechamento do livro. Pega a Joesley, pega a JBS, pega a Ricardo de Saldi. Pegam do Palocci. Pegam algumas informações que ele poderia trazer. Eu não afirmo que ele vai trazendo a delação porque ele está fechando. E olhando todas essas delações que estão no seu livro, qual que te assustou mais? Joesley Batista. Com certeza. Ricardo Saldi. Aquilo foi um escárnio. Aquilo lá não foi um acordo de delação. Aquilo lá foi um acordo de quadrilha. Tinha um bandido ali fazendo uma delação parcial do que ele queria e bem entendia. ajudado por um procurador dentro do Ministério Público Federal. O cara foi preso. Então, eu acho que nunca se viu isso na história do mundo. Joesley, quem que quer acabar com a Lava Jato? Todos os políticos envolvidos nela. Seria uma bênção para o PT, para o PMDB, para o PSDB. Não tenha dúvida que se eles puderem fazer um acordo para acabar com a Lava Jato, eles fazem esse acordo. Não é fácil? Não, não é fácil. Tem muitos umbigos, muitos egos, muito isso. Mas entre passar por cima do ego e ficar livre da cadeia, eles preferem passar por cima do ego. Todos eles querem. Principalmente o PT, porque é o olho do furacão da Lava Jato. Mas não pense que ministros do governo Michel Temer, que o Aécio Neves, que todos esses, não acenderiam todos os dias uma vela para Deus e uma para o diabo para acabar com a Operação Lava Jato. Sim, eles adorariam que isso acontecesse. E só não acabou, porque o Brasil apoia, porque o povo apoia. Só por isso a Lava Jato não virou mãos limpas. Só por isso a Lava Jato não virou satiagraha. Só por isso a Lava Jato não virou castelo de areia. Só. Então a Lava Jato não está 100% salva. Uma loucura acharem isso. Não está. Tem um congresso envolvido que pode mexer, criar lei de abuso de autoridade, perseguir investigador. Tem um STF, que é a coisa mais bizarra que a gente já viu na história do Judiciário Mundial. E você tem os partidos políticos e as quadrilhas, que estão... Por que você chamou o STF de bizarro? Por quê? Um STF que tem um Toffoli, um STF que solta Zé de Orceu, um STF que tem um Gilmar Mendes, que como disse o próprio Roberto Barroso, age de acordo com o freguês? É bizarro. O STF é bizarro. Um STF que põe na rua Jacob Barata Filho, bandido quadrilheiro, que foi preso três vezes, e o Gilmar solta três vezes. É uma brincadeira de mau gosto. Não dá. Em que momento você correu risco na carreira? Em vários momentos. O primeiro deles, que foi um caso muito pesado, envolveu um caso no Paraná, chamado caso Tainá. Foi uma menina, adolescente, 14 anos, foi morta, ela sumiu, desapareceu. E deram o caso como encerrado, prenderam três malandros de um circo, dois ficaram presos, o outro foi liberado, confessaram o crime, e o caso deu-se como encerrado, pronto, acabou, mas, sabe quando... E cadê o corpo? Aí é que tá. Foi um ebuliço na cidade porque colocaram fogo no circo onde esses dois trabalhavam, já confessos, tá? Já presos e confessos. Muito bem. Investigaram aqui, investigaram acolá, tal, foram fazer reconstituição do crime. Com eles, não achavam o corpo. Aí acendeu aquela luzinha, aquela pulguinha. Mas por que que alguém, que já confessou, disse o que fez? Disse, olha, nós pegamos a menina, amarramos a menina, estupramos a menina, depois, no outro dia, voltamos e estupramos de novo, pegamos uma pedra, batemos na cabeça dela, matamos a menina, contaram os requintes de crueldade, por que eles mentiriam em relação ao qual é o local que eles tinham escondido o corpo? Não tinha sentido. Porque, além de todos os crimes, eles iam responder por mais esse. Aí eu comecei a investigar. E o delegado-geral da época já tinha dado uma coletiva e dito o seguinte, não, o material genético mostra que havia sêmen na menina e era desses dois presos. Tá bom. Investiguei aqui, investiguei acolá, investiguei acolá, levantei minhas fontes e descobri o exame verdadeiro, em que dizia que o material genético encontrado não era compatível. E mais, o corpo da menina foi encontrado em outro local, dentro de um posto, isso 36 horas depois do suposto assassinato, com a menina inteira, ela tinha sido morta há poucas horas. Ou seja, aí o desenho se fez na minha cabeça. Eu falei, gente, estão incriminando esses dois, porque eles são dois coitados que estão lá, num trabalho semiscravo, batedor de carteira, vendedor de droguinha aqui ou ali, mas entre isso e ser um assassino de criança, tem uma diferença maluca. Que idade tinha essa época? 14 anos. 14 anos. Resultado. Descobrimos uma grande farsa. Esses meninos até hoje são protegidos pelo programa de proteção à testemunha. Eu provoquei a ordem dos advogados do Brasil à época para isso. O delegado-geral caiu à época. E todos os divisionais, delegados divisionais foram afastados. Todos. Todos. Eu falei que ela é barulhenta? Alguns foram presos. E nessa, inclusive, o que fazia parte da chefia da delegacia de Colombo, a época que é onde aconteceu o crime, que é na região metropolitana de Curitiba. A partir daí, meu amigo, minha vida virou um verdadeiro inferno. Aonde eu saía? Eu tinha que andar escoltada. Aonde eu olhava, tinha um motoqueiro com alguma coisa embaixo do braço. Um carro chegou a me cercar, apontou, o motoqueiro desceu. Eram dois. Um desceu, apontou a arma para mim. Aí eu tinha dois caminhos. Ou eu desisti. Ou eu segui em frente. E de onde vinham essas ameaças? Quem que estava por trás delas? Certamente os envolvidos no crime. Que tinham, era gente ligada à alta cúpula de uma polícia corrupta. Então, quando você mexe com um político, eu fui ameaçada já por alguns políticos, né? Tive brigas homéricas aí com Requião, Lula, Etcaterva. Mas o político, por mais perigoso que ele seja, ele tem alguma coisa a perder. Quando você está lidando com a banda podre da polícia, e registra-se que é uma banda, você tem policiais que são heróis e eu os defendo, eles não têm mais nada para perder. Então, eles são capazes de qualquer coisa. Então, foi muito complicado. Foi um momento assim que eu tive que sair da cidade, eu tive que sair do estado. A gente combinou, eu combinei com o pessoal da polícia que estava me escutando e tal, que eu dizia no Twitter, por exemplo, Oi, pessoal, tudo bem? Estou de férias no Rio de Janeiro. Eu estava em Foz do Iguaçu. Então, eu ficava fazendo esse jogo para despistar. Até que eu saí do Paraná. O caso foi resolvido e teve alguns policiais do bem que me disseram Não, a gente vai segurar a sua onda e você vai sobreviver a essa. Passei, raspando. Você ficou com medo de morrer? Não. Não. Em nenhum momento? Em nenhum momento. Porque pelo que eu vi, foram várias ameaças. Foram várias ameaças, chegaram a invadir a minha casa em um determinado momento, mas aí já era uma questão política. Quebraram tudo que podia imaginar, rasgaram tudo. Ficaram mandando recados. Ficaram mandando recados. Mas aquilo, para mim, era como se fosse mais estímulo para ir para a guerra. Eu não ia desistir. Eu já tinha decidido isso. Então, vamos lá. É um risco. É um risco. Eu vou pagar o preço. Joyce, nos conte alguma coisa sobre você que ninguém sabe. Sobre mim que ninguém sabe. Eu tenho uma história muito diferente do que as pessoas imaginam que seja a minha história. Eu vim de um berço muito diferente daquele que as pessoas imaginam que eu vim. E eu sou muito mais doce, mais frágil do que se imagina. É engraçado assim, porque eu sou super mãe, eu sou super esposa, eu adoro cuidar de casa, eu adoro... E as pessoas não veem isso. E essa coisa da guerreira que nasceu, nasceu por toda uma trajetória que eu tive, extremamente difícil na infância. Mas extremamente difícil. Muito mais do que você pode imaginar. Mas muito mais do que você pode imaginar. Mas isso eu vou ter que deixar pra série. Joyce, o que a vida te ensinou até agora? A vida me ensinou que você tem que ser honesto com você e com os outros. A vida me ensinou a olhar no olho das pessoas. A vida me ensinou que não é o proprietário do veículo de comunicação, que tem que ser o mais bem tratado. E a tia do cafezinho tem que ser maltratada. A vida me ensinou que as pessoas, eu vivo isso, as pessoas são iguais, têm de ser tratadas de forma igual. Dentro de suas diferenças. As pessoas me acham muito... Ela é muito poderosa, ela é arrogante, porque ela é isso. Eu não sou nada disso. Eu sou dura no ar. Dura no ar. E boa de briga. Se vier pra briga comigo, tá lascado. Meu marido já sabe. Melhor não brigar. Já sabemos que sabe atirar. É. Se vier pra briga comigo, tá lascado. Mas assim, no jeitinho, no coração, no amor, ganha tudo comigo. Porque eu sou uma manteiga derretida. Vamos deixar suas redes sociais pra quem quiser te acompanhar? Vamos. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Joyce Hasselman em tudo. Pra quem não sabe escrever essa sopa de letrinha, é só jogar Joyce no Google. Eu sou a primeira Joyce em tudo que aparece lá. Opa. Então é só se inscrever. E eu conto com vocês. Pra quem gosta de política e economia, você tá no lugar ideal. Pra quem não gosta muito, assim, a partir do dia 27, você vai ter muito material. Dá um beijo aqui. Obrigada. Tudo de bom, viu? Muito obrigado pela entrevista. Ping Pong com o Bonfá fica por aqui. E a gente se vê no próximo programa. Um beijo grande. Tchau. Até lá. Tchau, tchau. Curtiu essa entrevista? Ah, que bacana. Temos muitas pra você assistir. É só clicar nesse retângulo pra você ver a próxima entrevista. Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no Ping Pong com o Bonfá. Tá vendo esse círculo com a minha cara? É só clicar aí pra você ficar sabendo das novidades do Talk Show. Tchau. Tchau.